Pessoal de casa, boa tarde. É o pastor Gilberto aí, fazendo um vídeo para vocês. Nós estamos aqui na Paraíba, né? No projeto aqui, esse aqui é o GGF, do grupo de investidor do Paulo Fardim. E a gente está lavando aqui o pigmatito, porque amanhã a gente já vai começar a fazer perfurações aqui, né? Hoje o pessoal trabalhou aqui descascando esse pigmatito. Eu agora cheguei na parte da tarde. A gente já vai lavar o material que eles raparam aqui durante o dia, porque amanhã a gente começa a furar aqui, com as bênçãos de Deus, tá? Lembrando a todos que esse aqui é o projeto. Há quatro anos a gente vem investindo aqui. Estamos licenciados para trabalhar. não temos nenhum motivo aqui hoje, graças a Deus, para não poder trabalhar. Os funcionários já estão contratados aqui, tá? Todo mundo, carteira assinada, todo mundo vai estar trabalhando 100% aqui dentro das normas. Nosso compressor ali já chegou. O pessoal está guardando aqui o material agora na tarde da tarde. E eu estou só confirmando essa lavagem aqui, porque amanhã isso aqui já vai ser tudo detonado, né? Com as bênçãos de Deus, a gente já vai estar trabalhando aqui amanhã. Ô, Sô Zé, só tá bom? Isso aí é um vizinho nosso aqui. E eu estou mostrando para vocês aí, só para vocês terem uma ideia. Descativo, pé de espato, albita, quartzo, muscovita, óxido de ferro, ou seja, uma linha promissora demais. Quero dizer para vocês que o nosso projeto da Paraíba, onde vai ter 25 investidores, ainda tem vaga. O contrato ficou pronto agora à tarde, tá? Nós estamos aguardando só o topógrafo agora nos passar ali a localização geográfica para entrar no nosso contrato. e nós estaremos juntos enviando, né, para o pessoal do grupo. Aqui nós vamos tocar uma frente, nós temos 14 pigmaticos, mas uma frente a gente vai tocar com 25 investidores que vêm através da internet de vários estados do Brasil e até mesmo de fora do Brasil. Então, os interessados vão entrar em contato com o pastor Gilberto, deixar o seu like. Quero lembrar vocês de casa que nós temos também o curso do garimpeiro que vai ser dia 12 de setembro, tá? Na cidade de São José da Safira, Minas Gerais. Hoje eu estou aqui no estado da Paraíba, mas dia 2 a gente está voltando lá para Minas e você de casa é nosso convidado aí, né, quem tem intenção de fazer um curso para vir fazer o curso de garimpeiro com a gente. Aqui nós estamos a 1.400 metros de distância lá da Hitorita. Eu vou passar aqui para ver se eu consigo jogar uma água ali para vocês verem a quantidade de cativos que nós temos aqui nessa base. Olha, gente, esse é só um dos nossos pigmaticos. Temos 14. Olha aqui. O mangueiro quebrou logo agora, né? Mas olha aí. olha como tem cativo nessa linha. Cativo no quartzo. Está fantástico isso aqui. Olha aí. Aqui a gente está a 1.400 metros da Hitorita, que é a maior jazida do mundo, da turmalina Paraíba, todo mundo sabe disso. uma lavra respeitadíssima. E aí, você de casa, a pessoa melhora essa água, né, gente? Você de casa pode ser um dos nossos investidores aqui no estado da Paraíba. Então, assim, tem muita coisa de bom acontecendo. Está licenciado. Tenho certeza que muita gente do mundo inteiro tem vontade de vir tocar um garimpo aqui na Paraíba, mas não tem as portas abertas para tocar. E uma das oportunidades para a sua vida é a GG Stone. É uma empresa que temos vários investidores e estamos com as portas abertas para quem quiser ser parceiro nosso, né? Desde que as pessoas vejam aí todas as condições que a gente tem, dos contratos, do documento. Então, a liberdade está aí para você ser um participante aqui com a gente, tá? Amanhã, com as bênçãos de Deus, a gente vai começar a exploração desse pigmatito aqui. Esse aqui é o pigmatito, se não me foge a memória, esse aqui é o 3. deixe o seu like, compartilha. Nós estamos aqui ao ladinho aqui de São José da Batalha, né? A 1.400 metros já é o patrimônio, o distrito de São José da Batalha. Estamos aqui do lado das grandes mineradoras. Olha só. Olha aí. Como é que tem esse pigmatito aqui? Um fio de espada, é o pigmatito, muscovita. Né? Ó. A gente está lavando porque é a primeira vez na vida que esse pigmatito é lavado. Nós descobrimos ele aqui com máquina, né? A gente fez um trabalho aqui de máquina. Foi onde esse pigmatito aqui foi descoberto. e você de casa vai ver muita coisa boa saindo aqui, se Deus quiser. O início é assim mesmo, mas a gente já sabe que a hora que descer as coisas vão mudar aí embaixo, né? Então é isso aí, pessoal. Eu vou desligar, vou encerrar essa filmagem. Estou só mostrando para vocês que o que era um sonho, né? está se tornando realidade aqui com a gente em São José da Batalha. Uma porta aberta não somente para nós, mas para aqueles que têm essa intenção de estar trabalhando aí com a gente também. Esse aqui é um lado do pigmatito, todo cheio dos cativos. Estou mostrando aqui. Aqui tem uma outra parede, olha aí, ó. Como é que está tudo queimado, ó. Olha aí. Isso aí que vocês estão vendo é cativo, feio de espátua, malacacheta, cristal. Ó. Aflorou desse jeito. Olha aí. O pessoal já foi para frente ali que estão medindo a mangueira ali que vai colocar amanhã. Olha aí, gente. Que coisa fantástica o pessoal de casa. e aí a gente tem que lavar, né, pessoal? Lavar a frente. É uma sensação muito gostosa poder estar fazendo esse trabalho. Olha. Olha aí. Cativo puro aí, gente. Descendo aqui para dentro. amanhã, provavelmente, o barracão lá também deve ficar pronto onde vai guardar o macinário. E aí, as coisas agora vão só melhorar. Tá ok? Olha aí. Minha vontade é continuar aqui lavando, mas precisa aí tem que levar o pessoal e quem quiser fazer os cursos com o pastor Gilberto e procura. O telefone está sempre no rodapé dos vídeos para você aprender com a gente aí como que faz uma mineração acontecer, né? Olha aí. a vontade de continuar só lavando aqui é muito grande, viu, gente? Meu Deus do céu. Olha. Olha como é que as malacaxetas vai soltando ali no meio da base. Olha. Olha. pessoal, nada é fácil, tá pessoal? Nada é fácil. Como diz o outro, não tem nada de graça, mas é possível, né? É possível a gente alcançar os objetivos. Basta ter persistência, continuar firme nos seus propósitos. Olha aí. a partir de amanhã aqui é um novo dia, né? Pasquei com aqui só um desierto. Até hoje a gente ainda podia andar aqui normalmente como só visitando, né? Mas a partir de amanhã 100% dentro dos conformes. Olha aí. Ainda tem essa base toda para ser lavada. pessoal de casa deixa o seu like se inscreva aí no canal acompanha essa mineração GG Estônia a partir de agora nos nos vídeos do YouTube. É uma nova história, né? lá em Minas Gerais só em um túnel lá eu fiquei 19 anos e graças a Deus conseguimos produzir por várias vezes, né? Vocês de casa viram. E agora acompanha a gente aqui na Paraíba aí aprende como que a gente vai fazer aqui para você fazer nas suas propriedades. Ó primeiro passo é lavar a linha observar onde os cativos estão passando as peda-louças os cristais para a gente poder fazer acontecer. Tá? Que você possa assistir esse vídeo aí porque esse aqui vai ser o primeiro de milhares em nome de Jesus. Ó isso aí tudo é pigmatito gente tudo então os interessados não percam tempo entra em contato comigo aí eu tenho uma frente que vai ser tocada aqui na lavra para 25 pessoas acompanhar fazer parte então os 25 que se inscrever com a gente aí primeiro vão ser os 25 sócios de uma grande trajetória ok? Eu vou encerrar o vídeo e quero dizer para você que eu agradeço você que está me seguindo aí essa propriedade nossa aqui ela tem 64 hectares e meio é nossa a terra e o subsolo também é nosso então se trata de um garimpo sólido tá? A licença é nossa o terreno é nosso e estamos muito felizes com Deus com todas as bênçãos que ele nos deu então cada um de vocês aí deixa um like compartilha e vem trabalhar com a gente vem visitar a gente também não tem problema o importante é que todo mundo seja feliz tá bom? Esse pigmatito vai até lá amanhã eu vou ver se eu consigo lavar aquela parte lá para vocês verem que coisa linda que é lá muito quartos do lado de lá esse lado aqui tem mais louça e mais cativo e o quartos é menos lá tem muito quartos tá bom gente? um abraço fica com Deus um prazer gravar aqui para mostrar vocês